Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. Eu sou Rosângela e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse ursinho. Esse é o ursinho TED, tá? Ele ficou com 21 cm de altura, tá bom? Essa já é a terceira parte do vídeo, tá? E se você gostou, já deixa o seu joinha aí. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos e também você pode estar deixando seu comentário aqui embaixo. Eu vou estar respondendo todos os comentários, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? E agora vamos fazer o bracinho do ursinho, tá? Vou dar aqui duas voltas no meu dedo. Vem com a minha agulha, passo aqui por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago aqui, ó, por baixo, dou uma viradinha, pego o fio e passo aqui por dentro. Então, feito o anel mágico, a gente vai fazer agora seis pontos baixos, tá? Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, tá? E agora eu vou puxar aqui o anel mágico, fechar ele bem fechadinho, ó, né? Tá? Ficou bem fechadinho. Então, terminamos a carreirinha de número um com seis pontos baixos. Eu vou aqui nesse primeiro agora, primeiro pontinho aqui, e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador, tá? E a gente vai dar início à carreirinha de número dois. E na carreirinha de número dois, é uma carreirinha só de aumentos, tá? E a gente vai tá fazendo dois pontos baixos pra cada ponto de base, tá? Vai ser só aumentos, né? Então, vamos tá fazendo aqui no total de seis aumentos, tá? Já fiz aqui, olha, dois aumentos. Vou no próximo, faço mais outro aumento. Próximo, mais outro. E essa carreirinha de número dois, ela vai ficar aqui no total de doze pontos baixos, tá? E terminei a carreirinha de número dois. Aí, eu vou tirar meu marcador, vou nesse primeiro ponto baixo, faço ponto baixo, coloco aqui novamente o meu marcador. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. E nós vamos fazer aqui só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer a três e a quatro, só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Terminei a carreirinha de número quatro. E eu permaneci com os meus doze pontos baixos, tá? Vou tirar aqui o meu marcador. Nesse primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o meu marcador. E agora, vamos dar início à carreirinha de número cinco. Nessa carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Já fiz aqui o ponto baixo. E agora, vou fazer a diminuição. Vou pegar só a nocinha da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência. Um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vamos estar fazendo isso por quatro vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número cinco. E fiquei aqui num total de oito pontos baixos, tá? Então, vou tirar aqui o meu marcador. Nesse primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o meu marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E permaneci aqui com os meus oito pontos baixos, tá? Agora, eu vou tirar aqui o marcador. E nós vamos fazer a troca de fio, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar agora aqui meu fio. E agora, eu vou puxar aqui, olha, pra ele ficar assim bem fechadinho, tá? Aí, eu vim com a minha agulha, coloco ela de dentro pra fora. Pego o fio, levo ele para trás. Agora, eu vou novamente lá, ó, com a minha agulha de fora pra dentro. Pego o fio, trago ele pra fora. E agora, eu vou levar ele novamente para trás. Eu vou pegar, vou sair com a minha agulha aqui embaixo. Coloquei ela de dentro pra fora. Aqui embaixo, que eu vou puxar ele, ele vai ficar aqui, ó. Nesse sentido aqui, tá? Acompanhando aqui o sentido do fio, tá bom? Pra não ficar visível, tá? Então, eu vou pegar o fio, levo para trás. E tá escondido o fio. Agora, eu vou guardar ele e colocar aqui dentro, esconder, né? Ele vai ficar dentro da mãozinha, tá? E agora, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento, tá? Só um pouquinho mesmo, você ajeita, vai fazendo assim. Pra facilitar aqui na hora de entrar. Aí, você coloca com o dedo. Se você não estiver conseguindo colocar, você coloca com a ajuda da sua agulha. E agora, eu vou pegar o fio que eu vou utilizar. Vou dar aqui um nozinho na minha linha. E agora, eu vou fazer aqui, vou nesse último pontinho aqui, ó. Eu vou pegar só na alcinha de trás, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou aqui no próximo, pego só a alcinha de trás também. Faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer, tá? Essa aqui é a carreirinha de número sete, tá? E nessa carreirinha aqui, a gente vai estar fazendo assim. Pegando só na alcinha de trás. E vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Não vai ter aumentos, nem diminuições, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha. Já volto com você. Pronto, terminei aqui. A minha carreirinha de número sete. Fiz aqui no último pontinho, tá? E agora, eu vou aqui nesse primeiro que eu fiz, olha. E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E agora, eu já vou colocar o meu marcador. E a gente vai dar início aqui à carreirinha de número oito. A de número sete, eu permaneci com os oito pontos baixos, tá bom? E agora, eu vou fazer a de número oito. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar pegando aqui, normalmente, pontinho, tá bom? E eu vou fazer da carreirinha de número oito até a carreirinha de número quinze, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, eu terminei aqui a minha carreirinha de número quinze. E eu permaneci com os oito pontos baixos, tá? E terminamos o bracinho. Essa parte aqui, a gente colocou o enchimento. E nessa parte, eu não coloquei. E não vou colocar, tá bom? Eu acho que não precisa, tá bom? Se você quiser colocar, você pode colocar, mas tem que ser muito pouco, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o marcador. E agora, nós vamos fechar o bracinho. Vamos fechar ele aqui com quatro pontos aqui, tá bom? Eu vou aqui no primeiro pontinho. Já vou passar aqui pro outro lado, tá? Pego o fio, trago ele, e aqui eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui no próximo, eu vou no próximo pontinho. Passando na parte de trás, também pego aqui o pontinho do lado, tá? Pego o fio, trago, fazendo um ponto baixo. Já fiz dois pontos baixos. Faço mais um. Três, deixa eu voltar aqui com o meu fio. Eu peguei o fio, mas não peguei o fio todo. Três, e agora eu vou fazer aqui o último, olha. Quatro pontos baixos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? E agora, eu vou cortar o fio, deixando um pedacinho pra costura, tá bom? Deixar 15 centímetros, tá bom? Vou puxar aqui, e vou puxar aqui, pra ficar bem presinho aqui, tá? E agora, vamos fazer aqui, pontos baixos aqui, o detalhezinho do bracinho, tá? Então, vou dar aqui o nozinho na minha linha. Eu venho aqui nesse primeiro. Vou fazer aqui, eu peguei só a alcinha da frente, tá? Aquela que a gente deixou, né? E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Fiz aqui. Aí, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo. Aqui é onde eu fiz aquele baixíssimo. Então, eu vou pegar aqui só a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Vou no próximo. Pego a alcinha, ó, faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, tá? Pegando só, né, a alcinha da frente, que a gente deixou. E eu vou fazendo aqui um ponto baixo pra cada alcinha dessa, tá? E assim, eu vou dando a volta. Tô chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui no último. E aqui, onde eu fiz aqui o primeiro ponto baixo, né? Essa alcinha aqui, que eu fiz o primeiro, eu vou fazer outro ponto baixo aqui, tá? Onde eu iniciei. Então, essa alcinha aqui, que eu fiz o primeiro pontinho, eu vou fazer o último aqui também. Tá bom? E agora, eu vou fazer aqui, olha, nesse pontinho baixo. Primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu vou fazer aqui um baixíssimo, tá? Vou cortar aqui o fio. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar aqui bem, pra ficar bem presinho aqui, ó. E agora, eu vou esconder os fios, tá? Olha como ficou aqui. Bracinho. Tá? E agora, eu vou esconder os fios. Agora, você ajeita aqui o bracinho. E ficou escondido. Quando a gente for colocar no corpinho, olha, vai ficar assim, tá bom? E agora, lembrando de estar fazendo dois bracinhos iguais, tá bom? Então, agora, vamos reservar o bracinho. E agora, vamos costurar aqui na cabeça, as orelhinhas, tá? Do ursinho, tá bom? E o focinho, gente, eu vou tá só colando. Vou colar aqui o focinho. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a cola. Vou passar a cola aqui, nessa parte de trás. E assim, eu vou passando. Essa parte de trás todinha, tá? Eu tô utilizando a cola de silicone, tá bom? Mas você pode utilizar a cola que você tiver aí, tá bom? Na sua casa. A cola que você já é acostumado a utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Já passei aqui na parte de trás. Vou olhar aqui. Vou ajeitar aqui. Vou posicionar direitinho. E vou colar aqui, olha. Tá? E agora, eu vou colocar aqui o alfinete. Pra segurar aqui o focinho. Pra ele não soltar. Enquanto vai secando aqui a cola, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais alfinetes. E eu vou colocar aqui, olha. Mais um aqui embaixo. E você aperta bem. E aí, você aperta bem. Tá? E agora... Enquanto vai colando, né? A Gé secando. A gente vai costurar aqui as orelhinhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o fio aqui na agulha e já volto. Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha. E agora, vamos costurar aqui a orelha na cabecinha. Eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou começar aqui, tá? Vou pegar aqui, olha. Tá? Vou passar aqui a minha agulha aqui. Passar o fio. Eu pulei um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu passei aqui o fio, certo? Aí, eu vou pular agora seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, vai ser nessa carreirinha aqui, olha. Então, eu vou passar aqui a minha agulha. Você vai observar, olha, se a orelhinha vai ficar assim, retinha, tá? Pra ela não ficar pra lá, tá bom? Ela tem que ficar bem direitinho aí, tá? Passei aqui. Eu vou pegar aqui na última pontinha aqui, olha. Tá? E agora, eu vou começar a costurar. Vou nesse primeiro aqui, nesse ponto aqui, olha. E vou aqui. Vou pegar aqui e vou sair aqui do outro lado, tá? Vou passar a minha agulha aqui, vou puxar. Puxar firme, tá bom? E eu vou vir aqui no pontinho embaixo. Na cabecinha, olha. Pego num ponto e saio no outro pontinho aqui, olha. Deixa eu aproximar aqui mais pra você ver. Vou colocar a minha agulha aqui, vou sair aqui no próximo. Vou aqui na orelhinha. Pego nesse pontinho aqui, saindo no pontinho do outro lado. Nesse caso aqui, nem saiu, né? Então, eu tenho que ajeitar pra ele sair aqui, ó. No pontinho do lado, tá? Vou passar aqui minha agulha. Agora, eu vou aqui na cabeça do ursinho. Vou pegar aqui no pontinho. Olha, vou pegar aqui no pontinho da cabeça. Saindo aqui do lado, ó. Tá? Então, vou passar aqui o fio, a agulha. Saiu da minha agulha aqui o fio, não tem problema. Vou colocar aqui, já volto. Coloquei, olha, aqui. Tá? Fio na agulha. E agora, vamos continuar, tá? Vou aqui novamente na orelhinha. Vou no pontinho do lado. Pegando aqui esse ladinho da orelha, né? Saindo no outro lado, outro ladinho. Tá? Deixa eu aproximar, olha. Passei minha agulha aqui. E vou sair aqui do outro lado. Tá? Então, vou passar aqui. E agora, eu vou aqui na parte da cabeça. Vou pegar aqui no pontinho da cabeça. E vou sair aqui do ladinho, no pontinho do lado. Assim, tá? Vou passar aqui a agulha. Vou aqui, ó. Passei aqui na orelhinha. Pegando aqui o pontinho, tá? Tá vendo? Tá pra você ver aqui o pontinho. Saindo aqui do outro lado, ó. Minha agulha saiu no lugar errado. Agora, eu vou, ó. Coloquei no lugarzinho certo, tá? Então, passei aqui pro outro lado. Agora, eu vou puxar aqui. E aqui, eu vou... Novamente na cabeça. Vou pegar aqui na cabecinha. E sair no pontinho do lado. Tá? Passo novamente aqui. E agora, eu vou aqui na orelhinha. Saindo aqui do outro lado. Assim. Tá bom? Vou passar aqui. Aqui, eu vou passar o fio na cabeça. E vou sair aqui onde eu passei a primeira vez. Tá bom? Passo aqui. E agora, olha como ficou aqui a costura, tá? Vou aqui no pontinho do lado. Vou sair aqui mais na frente. Pra mim, esconder o meu fio. Se ajeita pra não ficar repuxado, tá bom? Vou sair aqui no próximo. Vou aqui no próximo, fazendo, ó. Seguindo o sentido do fio, tá? Vou sair aqui embaixo. E agora, eu já posso cortar meu fio, tá? Então, já costurei aqui uma orelhinha, tá? Aí, você vai fazer do mesmo jeito com a outra orelhinha, tá? Você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você vai passar aqui, olha. Você vai passar a sua agulha, né? Já prendendo aqui o primeiro lado aqui na cabecinha, tá? Aí, cinco. Aí, você continua. Seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aí, você vai prender a última, o outro lado aqui, ó. Assim, tá? Vai ficar assim a orelhinha. Então, você vai... E você vai observar, tá? A questão aqui da orelhinha. Pra não ficar uma pra trás, olha. Assim, tá? E outra muito pra frente. Então, você vai observar aí, quando você estiver marcando a orelhinha, pra elas ficarem na mesma... Pra elas ficarem alinhadas, né? No mesmo sentido, tá bom? Então, eu vou costurar aqui a minha e já volto com você. Pronto. Já costurei aqui a segunda orelhinha no ursinho, tá? E você tem que prestar atenção nesse detalhe. Pra quando você estiver costurando, ela ficar alinhada com a outra orelhinha, tá bom? E lá no meu curso, gente, eu ensino bem direitinho vários tipos de costura, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, a gente vai costurar a cabecinha no corpinho. Eu já até coloquei aqui o fio na agulha, tá bom? Pra adiantar, né? E agora, a gente vai aqui pra parte de trás, tá? Cabeça e do corpinho também. Vamos iniciar a costura aqui pela parte de trás. Então, eu vou pegar aqui... No ponto baixo. Eu vou pegar aqui nesse primeiro pontinho aqui, tá? Olha. Vou passar aqui minha agulha, fio. Aqui eu vou na cabecinha. Minha agulha vai entrar sempre nesse sentido, olha. De baixo pra cima, aqui de dentro pra fora, tá bom? Olha. Vai passar sempre assim aqui na cabeça. E no corpinho também, né? Você tá sempre entrando aqui, ó. Vou aqui no pontinho do lado que eu peguei, tá? Aí eu vou pegar aqui nos dois, ó. Nas duas alcinhas, pegando um pontinho normal. Tá bom? Então, eu vou passar aqui na cabecinha. Eu vou pegar aqui o pontinho do lado, do jeito que eu falei. Sempre nesse sentido aqui, ó. De baixo pra cima e de dentro pra fora, tá? Sempre desse jeito, olha. Aí você vai puxando pra ficar seguro... A costura ficar bem firme, tá? E você vai observar se a cabecinha vai ficar mesmo no lugarzinho certo, tá bom? Se você ver que você estiver costurando e ela for ficar de banda, você não pode... Você vai ter que ajeitar aí, tá bom? Ó, a minha vai ficar bem direitinho no lugarzinho certo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou aqui no corpinho. Vou pegar aqui o pontinho do lado que eu peguei. Ó, já passei nesse, então eu vou aqui no próximo, tá? Vou passar aqui. A cabecinha, eu vou aqui no pontinho do lado. Agora, eu vou aqui no corpinho. E agora, eu vou novamente na cabecinha. Passar aqui a minha agulha. E agora, eu vou no corpinho. Passei nesse... Cadê nesse? Então, eu vou nesse aqui. No próximo, tá? Não pode esquecer nenhum pontinho do corpo, tá bom? E nem da cabecinha, tá? Senão, no final da costura não vai dar certo, tá bom? Vai sobrar ponto, né? Então, a gente não pode esquecer de pegar nenhum pontinho, tá? Sempre prestando atenção. Olha, eu já peguei nesse, então eu vou aqui no próximo. E agora, eu vou aqui na cabeça. Vou no corpinho. Cadê? Eu peguei nesse. Então, eu vou aqui no próximo. Afastando aqui o enchimento. Pra ele não vir junto com a agulha. Tá? Vou aqui de novo na cabecinha. Bom, gente. Então, essa vai ser a sequência. Você vai continuar assim por toda a volta, tá bom? Eu vou costurar aqui a minha chegando no finalzinho. Volto com você, tá? Pra gente estar dando continuidade. Pronto. Tô chegando aqui no finalzinho. Falta só um pontinho aqui na parte de baixo e um pontinho aqui na cabeça, tá? Então, eu vou passar aqui. Ó, já tô pegando aqui o corpinho e a cabecinha também. Tudo junto, tá? Peraí, deixa eu voltar a minha agulha. Que eu acabei pegando sem querer aqui na cabeça. Então, agora eu vou passar aqui entre os pontinhos. Peguei no último pontinho. Passei no último, tá? E agora, eu vou começar a esconder meu fio. Então, eu vou na parte aqui de cima. Deixa eu ajeitar aqui o fio. Pra não saltar na agulha. Então, eu vou subir aqui na parte de cima. Cadê? Eu vou vir pra cá. E vou sair aqui mais em cima. Cadê? Minha agulha. Pronto. Vou sair aqui. Vou puxar aqui. Você ajeita pra não ficar repuxado embaixo, tá? Aí, eu vou agora seguir o sentido do fio, tá bom? Então, eu vou passar pra cá. Vou sair aqui mais em cima. Saiu minha agulha. Passar aqui. Aí, você vai ajeitar aqui pra não ficar repuxado. E o meu fio já tá pequeno. Eu não vou mais esconder. Vou cortar logo, tá bom? Aí, você ajeita. O fio some pra dentro, tá bom? Terminamos, né? De costurar a cabecinha no pescoço. Viu como ficou? Bem, olha. Costurinha bem bonitinha, tá? E, como eu já falei, eu ensino lá no meu curso, bem direitinho, vários tipos de costura, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou estar deixando o link pra você ver lá mais informações sobre o meu curso, tá bom? Então, agora, a gente vai costurar aqui os bracinhos do ursinho, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui a agulha, o fio aqui na agulha e já volto. Pronto, coloquei aqui, ó, o fio na agulha, tá? E agora, vamos começar a costurar aqui o bracinho no ursinho, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou deixar essa parte aqui, vai ficar assim pra baixo, tá bom? Aí, você vai observar aqui, você vai posicionar a mãozinha, o bracinho alinhado com a perninha, bem direitinho, tá? Se você quiser também, você pode colocar assim, ó, o alfinete, tá? Pra te ajudar na hora que você estiver posicionando o bracinho, pra ele não afastar, principalmente na hora da costura, né? Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui o bracinho. Ver se ele não tá, ó, o meu tá um pouquinho pra frente, vou afastar ele aqui mais um pouquinho, um pontinho aqui, cadê? Acho que tá bom assim agora, ó. Então, o outro bracinho eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei esse outro, tá? Então, vou deixar aqui, é assim mesmo, pronto. Esse lado aqui pra baixo. Então, eu vou colocar aqui. Vestimento aqui. Então, eu vou colocar aqui, olha, um alfinete. E o outro aqui. Vou observar se tá do mesmo jeito do outro. Olha, parece que tá, né? Então, você vai observar direitinho aí, tá bom? Se tá no mesmo lugarzinho, pra na hora que costurar, ficar bem bonitinho, né? Costura ficar, o bracinho ficar no lugar certo. Então, vamos lá. Vou afastar o alfinete e colocar aqui mais embaixo, sem tirar ele do lugar, tá? E a gente fechou o bracinho com quatro pontos baixos, tá? E a gente vai utilizar aqui no corpinho quatro pontos também, tá? Então, você presta atenção onde você vai começar a costura, tá? Porque se você começar aqui mais pra cá, olha, ele vai terminar assim mais pra frente. Então, você tem que observar direitinho, tá? E saber que você vai tá pegando em quatro pontinhos aqui do corpo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar... Eu vou chamar essa carreira aqui de primeira, tá? E essa é a segunda. Então, eu vou tá pegando entre a primeira e a segunda, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar pegando aqui no corpinho. Eu vou colocar minha agulha aqui e sair no próximo pontinho, olha. Passar aqui, tá? Agora, eu vou aqui no bracinho. Vou ter que tirar esse marcador, esse alfinete, tá? Pra ele não me atrapalhar. E agora, eu vou pegar aqui no bracinho. Vou pegar aqui nesse, passar no primeiro pontinho aqui do braço, tá? Então, eu vou passar aqui o fio. Puxar aqui com calma, senão vem... Sai outro também. Agora, eu vou aqui no próximo pontinho do bracinho, tá? E eu vou pegar aqui no corpinho. Eu vou passar a minha agulha aqui no corpinho. Aqui, minha agulha vai entrar aqui aonde o fio já saiu. Tá bom? Então, eu vou passar lá onde o fio saiu, do corpinho. E vou no próximo pontinho. Eu vou passar... Vou novamente passar no braço, no outro pontinho aqui do lado. Vou pegar direitinho aqui. Eu vou passar aqui o fio. Vou sair aqui no próximo pontinho aqui do lado. No próximo ponto, né? Tem que ver direitinho se tá saindo no lugar certo aqui. Do bracinho, pronto. Então, minha agulha vai passar novamente aqui, onde tá saindo o fio. Nesse pontinho aqui que eu passei, onde saiu o fio. Tá aqui o fio lá, tá? Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui e ela vai sair aqui do ladinho. Tá? Pronto. E agora, eu vou subir aqui no mesmo pontinho, esse último pontinho aqui do braço. Vou passar aqui. Meu outro braço saiu, não tem problema. Depois eu coloco de novo, tá? E agora, eu vou... Novamente, aqui. Vou tirar aqui o marcador. E vou aqui na parte de baixo, olha. Vou sair aqui na parte de baixo. Pontinho aqui do lado, tá? E agora, eu vou esconder o meu fio, tá bom? Vou passar aqui, ó. Nesse pontinho aqui do lado, eu vou seguir aqui o sentido do fio, tá? Agora, eu vou começar a esconder meu fio. Deixa eu passar aqui. Vou sair aqui na parte de trás, tá bom? E agora, eu vou, novamente, entrar aqui embaixo. Continuo seguindo o sentido do fio, tá? Pra que eu possa esconder, né? E o meu fio não fique visível. Tá? Então, eu vou passar aqui mais uma vez. E agora, eu vou sair aqui, já vou cortar. O meu fio, tá bom? Eu vou cortar aqui. E pronto, tá? Já tá costurado o bracinho do ursinho, tá? Então, agora, eu vou costurar aqui o outro, tá? Já volto com você, tá bom? Pronto, já costurei aqui o outro bracinho do ursinho, tá? E ele já está quase pronto. Só tá faltando o detalhe aqui, gente. Olha, da calça, tá? Vou fazer o detalhe aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o fio azul. Vou dar aqui um nozinho no meu fio. Vai ser do mesmo jeito que a gente fez aqui no braço, tá? A gente vai passar pontos baixos aqui e volta, tá bom? Então, vamos começar aqui pela parte de trás. Então, eu vou aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu vou no próximo, pego a próxima alcinha aqui, ó, que a gente deixou, né? Alcinha da frente. Faço outro ponto baixo, tá? Vou no próximo, faço mais outro ponto baixo. Vou no outro, faço mais outro ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, tá? Fazer um ponto baixo pra cada pontinho, cada alcinha, né? Que a gente deixou, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui, trabalhei o ponto baixo na última alcinha. Aí, eu vou aqui nessa alcinha que eu fiz o primeiro ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou pegar aqui a tesoura, vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, vou puxar aqui também, peraí. Puxei aqui pra prender, tá? E agora, é só esconder o fio, tá bom? E agora, eu vou pegar outra agulha, tá? Uma mais fina. Essa aqui é de número dois. Pra mim poder esconder aqui embaixo, tá bom? Baixo aqui por trás do ponto baixo que a gente acabou de fazer, tá? Então, vou pegar aqui o fio, olha, trago, passando por baixo. Vou aqui no próximo, deixa eu aproximar mais. Vou pegar aqui só uma perninha aqui do fio. Pego lá o fio, trago, passando aqui por baixo de novo. Pego trazendo aqui por baixo, não veio todo, puxo de novo. Passou. E agora, eu deixo assim mesmo, não dá mais pra puxar, tá? Também depois vai... Não vai dar pra ver esses pontinhos. Se você quiser cortar aqui um pouquinho, tá? Agora, eu vou esconder o outro. O outro, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou passar logo ele aqui pra trás. E agora, eu vou virar aqui o ursinho. E vou esconder aqui desse lado. Eu vou pegar aqui só uma perninha. Ó, eu pego o fio e puxo ele passando aqui, ó. Por baixo do... Daquela perninha lá, né? Que eu peguei. Vou aqui no próximo. Vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar aqui só uma perninha do ponto. Cadê esse aqui? Não vem. Então, eu vou pegar essa outra aqui, olha. Pego o fio, vou enrolar ele. Vou pegar o fio, vou levar passando ele por baixo. Vou no próximo. Vou fazer aqui do mesmo jeito. Pego aqui só uma. Pego aqui o fio e passo aqui, ó. Por baixo também. Tá? Aí, depois, se você vai ajeitar aqui, ó. Não vai ficar visível. Se ajeita, não vai dar pra ver, tá? E eu vou passar aqui mais uma vez. Depois, eu vou cortar o fio, tá? Ó, vou pegar aqui só. Só aqui por baixo. Passei minha agulha. Agora, eu passo o fio. Pronto. E agora, eu já vou cortar aqui. Pronto. E a gente escondeu. Tá? E agora, eu vou fazer aqui do mesmo jeito, do outro lado, tá bom? E já volto. Pronto. Terminei aqui o ursinho. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se gostou, já deixa o seu joinha, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos. E se você quiser estar deixando seu comentário, pode deixar. Eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês, tá bom? E uma coisinha também que eu queria falar com vocês. Eu estou abrindo vagas lá no meu curso, tá bom? É por tempo indeterminado. Só até preencher as vagas. E aí, eu não sei quando irei abrir novamente, tá? Então, eu deixo aqui embaixo o link do meu curso, tá? Você clica lá. Lá tem todas as informações. Você lê direitinho. Tira suas dúvidas, tá bom? Então, é isso. Tchau!